Toma cuidado com a fofoca Toma cuidado com a tua língua, meu irmão Se tu não sai da fofoca, lá no céu você não entra Tem muita gente que não cuida da sua vida Gosta de usar a língua pra falar do seu irmão Chega na igreja, diz que o culto foi peleja Fala mal do seu pastor e da sua congregação Ele não ora, não jejua, não consagra Ele caça com esse padre e fica na murmuração Acaba o culto, ele tá na sua panelinha Meu irmão sai da fofoca e vem para a oração Toma cuidado com a tua língua, meu irmão A vida do teu irmão não te interessa Toma cuidado com a tua língua, meu irmão Se tu não sai da fofoca, lá no céu você não entra Toma cuidado com a tua língua, meu irmão A vida do teu irmão não te interessa Toma cuidado com a tua língua, meu irmão Se tu não sai da fofoca, lá no céu você não entra É, irmão, escute o recado que eu tenho pra você Toma cuidado com a fofoca A Bíblia fala lá no livro de provérbios Afastido fofoqueiro, ele abre muito a boca Ele fermenta contra a vida do irmão Diz até o que não vê, fala que é revelação Fique alerta, o recado já foi dado Jesus Cristo tem falado Vigia, meu irmão Sai da mentira, da fofoca, do embaraço É o laço do adversário Pra roubar sua salvação Toma cuidado com tua língua, meu irmão A vida do teu irmão não te interessa Toma cuidado com tua língua, meu irmão Se tu não sai da fofoca, lá no céu você não entra Toma cuidado com tua língua, meu irmão A vida do teu irmão não te interessa Toma cuidado com tua língua, meu irmão Se tu não sai da fofoca, lá no céu você não entra Toma cuidado, irmão Sai da fofoca, irmão Toma cuidado, irmão Sai da fofoca, irmão Toma cuidado, irmão Sai da fofoca, vigia aí Vigia, meu irmão Toma cuidado com tua língua, meu irmão A vida do teu irmão não te interessa Toma cuidado com tua língua, meu irmão Se tu não sai da fofoca, lá no céu você não entra Toma cuidado com tua língua, meu irmão A vida do teu irmão não te interessa Toma cuidado com tua língua, meu irmão Se tu não sair da fofoca Lá no céu você não entra Sai da fofoca, irmão Vigia, crente